E aí galera, voltamos com o nosso detonado aí, Deus da guerra, primeira coisa que eu vou fazer galera, agradeceu, muito obrigado quem está acompanhando o detonado aí galera, muita satisfação em ver aí como vocês estão gostando do detonado, e pedi quem não for inscrito no canal, achou o canal agora, se inscreva no canal, ative o canal, ative o sininho e vamos junto galera, é isso aí, o canal de vocês aí pra vocês, beleza, enfrentar essa ferinha, horrenda aqui, E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Nossa, velho, foi muito apelão, mano. Tchau. Agora só falta um agora. Nossa, me acertou, mano. Ae, filho. Tá uma recarga na minha life, né, filho? Vai dar pra aumentar alguma coisa aqui. Vamos ver o que dá pra aumentar. Esse jogo aqui é muito bom, cara. Recomendo muito. Tô me divertindo muito esse jogo, velho. Deixa eu ver aqui. Acho que vou dar uma aumentada nessa parada aqui, mano. Cinco mil pontos. Vai dar essa aqui logo. Tô gostando de usar essa aqui agora? Na lâmina de arte. Falta nove mil pontos. Muita coisa. Aumentar logo a lâmina de arte logo. Óh, velho, depois que sobrar eu vou nas outras. Tchau, cara. Tchau, cara. Aplausos Se inscreva no canal. O que é isso? Quebra-cabeça, mano. Agora eu resolvi ele. Que chato isso aqui, velho. Caraca, velho Caraca, velho Aquela salvadinha de básica, né, galera Salvadinha básica pra... Pra não dar ruim Pitch of Tart Caraca, bonitão, velho Caraca, velho Caraca 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 Eu estive na comunhão, porque eu estou perdi. Eu o ganho de perder o tempo. E atendendo clareira... Tentei ver que não estava a porção! Você não sabe se eu este. Deixe... Não vamos então. A melhor opção é um palco comércio. Eu tenho que fazer isso aqui porque eles usando outro negócio eles conseguem ainda me atacar, então eu tenho que usar o punho, ó, isso aqui afasta eles, ó, eles não conseguem me atacar, isso aqui é um ataque mas ao mesmo tempo é uma defesa, entendeu, que afasta os criaturas. Parece que eu tô numa mão, não parece, só os dedos. Não, 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 não. O murder de Gaia entra na minha tomba, Kronos! Eu sei que foi você que matou a sua espátula, quem mais poderia? Eu vivi em torno do maluco. Depois que você pegou a caixa do templo do Pandora, Zeus foi consumido com medo, ele me banhe em uma espécie de Tartalus. Eu fui emprestado pelos deuses para matar Ares. Você matou Ares fora da sua necessidade de vencedores, mas esta vez a retribuição finalmente vem para mim, Sparta. Você matou a minha espécie de Tartalus. Kratos, sua espécie de Tartalus não será uma espécie de Tartalus. Corte no dedo. Caraca, na ponta da unha. Muito maneiro isso aí, cara. Vamos, corti no dedo. Cada vez dói mais. Cara, isso é muito incrível, velho. Deixa eu ter noção. Caraca. Nossa, velho. Muito incrível isso, velho. Vou machucar ele aqui, mano. Estou até vendo. Caraca, esse jogo é... Mano, vocês têm que jogar esse jogo, velho. Fala sério. Galera, vocês têm que jogar, mano. Esse jogo é incrível, velho. Olha aí. Eu estou lutando no machucado dele, ó. Eu vou quebrar a unha dele, mano. Estou até vendo já. Spartan. Spartan. Kratos. Você está machucando a minha unha, Kratos. Nossa, velho. Caraca, se tu errar... Nossa, velho. Não esquece. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, olha, mano, tá muito doido esse jogo, velho. Ah, tá vindo. Velho no escape. Velho no escape. Velho no escape. Velho no escape. Ah, eu estou no ombro dele. Olha lá, ele está pensando que eu estou na mão dele, deve ser. Está coçando a mão, as parada que eu dei na mãozinha dele, mano. Está coçando, né. Caraca, que medo é essa uma opção do pinto no escape. Ah, velho. Eu vou ter que usar a distância, mano. Caraca, que talzada, mano. Vamos lá. Pô, tu tá vendo me pegar o cara? Eu não consigo pegar o cara, velho. Como assim? Será que é o ombro dele ou o cérebro dele? É ombro dele, porra. Segura, porra. Não! 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 Você será uma pessoa para mim! Fala! Por que zorro agora? Pode ser! Não! É! Não! É! É! Devo aí! Ah, vai! Vali em meuчиço! ó tomo remédio para dor de barriga tô saindo em caraca velho tô saindo mano que isso pedrinha no rim que droga é essa e o arquinho você adquiriu pedra de opalos o que é dessa o 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